Fala galera, aqui quem fala, Real de Vidro Eu não tenho uma vez mais um de offence aí pra vocês galera, se não é inscrito no canal já se inscreva aí mano Não se esqueça de deixar seu like, seu like é importante, ajuda demais o canal Sexta-feira aí né galera, dia 19 do 6 de 2020, atualização da loja aí mano E aconteceu o que eu esperava né rapaziada As armas Onix na loja rapaziada, infelizmente aí eu não tenho cash aí pra poder, tá conseguindo pegar as armas que eu queria Porém eu vou tá mostrando pra vocês aí galera, o arbox primeiro da caixa 6805 Brain A2 aí né mano, com 10% de desconto O arbox da 675 Parrot aí também da pistolinha, com 10% de desconto aí, saindo a 27 de cash A box TR8 aí também ó, saindo com desconto, 27 de cash a primeira caixa A K-Alpha Onix, 2K de cash permanente na loja A K-12 Onix, 2K de cash permanente na loja A K-Boy M48 Onix, permanente na loja, 500 de cash Instala Maxi 9 Onix, 1K de cash permanente na loja Micro Rony C-A Onix, 1K e 700 de cash permanente na loja Cris Super V, né mano, a Cris Custom Onix também, 2K de cash permanente na loja A LWRC, 2K de cash também A Marlin, 1.894, 2K A Typhon F-12 Onix, 2K Tavo TS-12 Custom Onix, 2K Typhon F-12 Custom Gold Olha aí galera Na verdade não é nem a custa, Typhon F-12 Gold aí né mano Tá, 2.500 de Warcast Gold aí ó Cracken Onix velho Mano, essa arma aqui é muito linda cara Eu vendi essa arma aqui galera, pra quem não sabe essas armas aqui Elas foram, foram dadas no Battle Pass, tá ligado? Quando você chegava no level 150 Você, se você fosse, eu fui Sniper, tá ligado? Eu ganhei ela Eu vendi ela por 5K de cash no Marketplace, tá ligado? Então, mano, essas armas, ela vale muito a pena Tipo assim, pra quem curte, pra quem gosta de colecionar Ela vale muito, muito a pena mesmo Tá muito barato no Marketplace Infelizmente Mas enfim, vou falar mais aí pra vocês SV98 Onix, 2K de cash De resto aí, continua a mesma coisa na loja aí ó Não mudou nada Nada de arminha de crawl pra nós aí também né velho Pra quem curte aí Igual eu, arminha de crawl Infelizmente não tem nada né rapaziada Enfim Tá rolando também o use e ganhe, tá rapaziada? Até o dia 24 de junho aí Tá rolando o use e ganhe E eu vou tá mostrando pra vocês aí O use e ganhe que tá rolando da vez aí velho Deixa eu fazer o login no site aqui Pra tá mostrando pra vocês E galera, mais uma vez Que eu puder deixar o like aí pra ajudar E também eu tô fazendo live na Twitch, tá rapaziada? Quem quiser dar moral pro dividrão aí mano O link tá na descrição só de vocês me assistirem na Twitch Vocês ganham pontos E esses pontos vocês podem trocar por pin de exit lag Pin de VIP, pin de cash Entre outras coisas rapaziada Tá mano? Quem quiser saber mais ó O link tá na descrição aqui ó Tem o link da... Da minha live né mano? Tem aqui ó Pra vocês verem ó Exit lag, VIP, por tempo Gift card da Steam 33k de cash 5k de cash 1k de cash Battlepass Sub na Twitch Entre outras coisas Quem quiser saber mais O link tá na descrição aí Beleza? Enfim, use e ganhe galera Usando até 99 de cash Vai tá ganhando a... A nova arma de... A nova arma Blackwood do... Do SED né mano? A M134GAU19B Ibdra aí Por 10 dias Usando até 249 de cash Vai ganhar Tavo TS-12 Custom Blackwood por 10 dias Gastando até... 399 de cash Vai tá ganhando aí... A... HECG28 por 10 dias Tá galera? Mas tem aqui ó 250 até 399 400 de cash A 549 de cash A nova arma galera A CRCQB Custom Ela vai ser lançada... Essas armas... É... É... Da... Da Blackwood Vai ser lançada né mano? Junto com o novo sobrevivência Que vai chegar né mano? Já chegou no Russo E essa arma aqui também É uma arma nova aí galera É uma arma nova de craft E você... Gastando até 549 Você pega ela por 10 dias aí Na versão Blackwood Na versão... De 550 de cash É 699 F90 por 10 dias também F90 MBR Blackwood 700 de cash É 899 10 caixas do cartão de fuzil aí né mano? 4 unidades 900 a 1099 É... É... Caixa também da Typhon F12 4 caixinhas aí 1.100 de cash É 1.299 Caixa do cartão... É... Cartão aí né Caixa do cartão Da pistola furtiva Que é a arminha de dinheiro 4 unidades da caixa 1.300 É 1.499 Caixinha da Snipe aí também 4 unidades 1.500 a mais de cash De 1.500 pra mais de cash Vai tá ganhando caixa de cartão cinético de cobalto 4 vezes também aí Beleza? 4 caixinhas dessa daí galera E eu acho que é só rapaziada Tô gravando esse vídeo às 8 e 4 da manhã Até eu tenho novidades também Já falando da nova ranqueada E tudo mais galera Esse é o vídeo aí Beijo do gordo pra vocês Deixa seu like Se não é inscrito Se inscreve E é nóis galera Valeu, falou aí Fui Tchau 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 Tchau